O vice-prefeito e vereador eleito para o próximo governo, Marinho Sampaio, renunciou ao cargo de chefe do executivo. Durante a entrevista concedida nesta tarde na Câmara de Ribeirão, Marinho disse que com cerca de 20 dias úteis para o final de 2016, não há tempo para resolver todos os problemas do município. Questionado, Marinho Sampaio também comentou os esquemas de irregularidades da atual administração. Várias coisas irregulares que estavam acontecendo, eu alertei o governo, mas não fui ouvido. Isso é notório, notório que eu não tinha e não tive nenhuma participação e não fui escutado, ouvido pela senhora prefeita. Se eu soubesse de alguma coisa, estaria preso junto com eles. Só quem está no meio de qualquer situação é que sabe. Quem está fora não fica sabendo, só fica sabendo quando surge. Se eu estivesse sabendo de tudo que está acontecendo, eu estaria no meio, estaria preso com certeza. Agora fica a cargo da Justiça determinar o novo prefeito.